Olá, meus amigos, deputado Altair Moraes, do Republicanos. Eu passo aqui para deixar uma reflexão rápida para todos vocês. Chega aí, vem cá um pouquinho. Todo mundo gosta do que é novo, é ou não é verdade? Roupa nova, carro novo, tudo que é novo é bom, né? Mas eu queria deixar um detalhe, nesse final de ano, para o início do novo ano, que tem um que é especialista em tudo novo, que é Deus. Não esqueça disso. Deus lhe dá uma nova vida, um novo coração, e é isso que você precisa. De repente, você vai entrar no ano com velhas lembranças, mas pede a Ele um novo coração, porque se você tiver um novo coração, você tem uma nova vida, uma vida nova. E Deus é especialista em dar tudo novo, lembre-se disso. Eu quero deixar um abraço para todos vocês, o Feliz Ano Novo, e coloca Deus em primeiro lugar, porque Ele é especialista em fazer tudo novo. Um beijo, fica com Deus. Um beijo, fica com Deus.